O Parlamento Europeu celebrou esta semana, na sua sessão plenária realizada em Estrasburgo, o seu 70º aniversário. Desde a 1ª Assembleia, criada em 1952, como pilar de uma solução de parceria para a paz, com o objetivo de impedir que catástrofes como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial voltassem a destroçar o solo europeu e o mundo, que o Parlamento Europeu, como primeiro representante da cidadania, tem vindo a reforçar os seus poderes e a sua capacidade de intervenção. Nas crises mais recentes, como a crise pandémica ou a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, o Parlamento Europeu, interpretando sem tibieza o sentimento maioritar dos europeus, foi fundamental para abrir caminho para decisões corajosas, solidárias e com grande impacto na vida dos cidadãos, na proteção dos seus territórios e do seu tecido económico e social. Aproveitando o simbolismo da celebração do 70º aniversário do Parlamento Europeu e a divulgação da Zenews nº 107, uma newsletter onde ao longo dos últimos 8 anos tenho partilhado regularmente oportunidades, documentos, análises e informações sobre o que tenho feito com os mandatos que me foram confiados, lanço hoje mais uma ponte de informação e interação, o site carlos.zurrinho.eu, que vos convido a visitar. Obrigado. 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 Obrigado.